Em uma pequena cidade em Ordenial Fork, havia uma lenda bem antiga, de que existia um quarto secreto e que nele tinha uma porta que levava ao centro da terra, ou a outro lugar. Muitos tinham medo desse quarto, por não saber se isso era verdade ou não. Um dia, um cara chamado George foi contratado para olhar o CMRF, o Centro de Monitoramento de Ordenial Fork. Nesse local, há um completo monitoramento de todo o território de Ordenial Fork, onde há câmeras. E quando começou a trabalhar, George prometeu a si mesmo que ia encontrar esse quarto. Vinte dias de trabalho tentando achar o quarto nas câmeras, uma delas chamava a atenção. A câmera 1231 era a única que ninguém entrava no quarto e que havia uma pequena porta, até que ele viu que o cadeado enferrujado dessa porta caiu. A porta se abriu e pela câmera não deu para ver o que tinha. Um minuto depois, ele reparou que estava mais quente do que comum naquela sala, cheia de ar-condicionados. Foi aí que ele lembrou. Meu Deus, C-1231 é a câmera da CMRF. E aí